Música Fala corredores, tudo bem? Hoje é mais um vídeo de dicas e informações importantes pré-prova E dessa vez terei o prazer de falar de uma prova que eu conheço só de nome E dessa vez eu vou participar E tem surpresa no vídeo, já já vocês vão conferir Nós estamos falando hoje simplesmente da maior maratona da região norte-nordeste do Brasil Não sabe do que eu estou falando? Sejam muito bem-vindos à Maratona Internacional Maurício Ginassal Prova essa que eu terei o prazer e o privilégio de ser um dos embaixadores da prova E vou correr os 21 quilômetros Prova que tem 5, 10, 21 e a prova principal que é a Maratona Essa que é a décima edição da prova Tem muita coisa boa para poder falar? Vamos então começar logo falando para de enrolação pelo começo? Largada da prova Ó, tem muita novidade já começando por isso, hein? A largada a partir desse ano É porque o pessoal viu que eu ia largar, né? Não, brincadeira Vamos largar às 5 horas da manhã Para quem vai fazer os 21, 42 E às 5 e 40 Para quem vai fazer os 5 e os 10 Mas tem um detalhezinho, ó Às 5 horas, cravado Vai largar a turma que é os eficientes Sim, não são deficientes São muito eficientes, sim Às 5 horas, então Larga essa turma que vai fazer bonito na prova E a partir das 5 e 2 Larga a gente que vai lá só poder participar, tá? Elite também Tanto dos 21 quanto dos 42 E como eu disse anteriormente A largada a 5 e 40 Da galera dos 5 e dos 10 quilômetros Então a tendência é Fugir do calor Mas Não esqueçam de passar Filtro solar Hidrate-se bem na véspera da prova Antes de ir para a prova E também Viseira Óculos escuro E boné Beleza? E como chegar até a largada Lá no Paço Alfândega? É um local muito famoso das provas Mas E a galera que não conhece Que não vai com frequência a Recife Assim como eu E vai de carro Onde parar? Então, ó Algumas opções Forte das 5 pontas No Paço Alfândega Ou na Rua do Imperador Isso para quem vai de carro Agora Para a galera que vai De aplicativo De táxi Já sabe ali mais ou menos Onde chegar É no Paço Alfândega também Se você optar por ir de ônibus Como a largada é a 5 horas da manhã Os ônibus ainda não começaram a rodar com frequência Então você pode perder o horário da largada Não dê bobeira Qual que é a minha dica então? Aquela carona amiga A galera aqui no Rio Costuma muito fazer o que? Alugar van Então se você tem uma equipe grande Aluga uma van Para ninguém perder a hora Todo mundo chegar direitinho na largada E todo mundo correr Bem Beleza? Então, ó Transporte público Em última opção Saia mais cedo de casa Para não perder a largada Como eu disse Largada dos 21 e 42 É a 5 da manhã Não perca Mas Silvio E o tempo limite das provas? Bem No regulamento Não tem um tempo limite Específico de cada prova Tem um tempo geral do evento Ou seja Seis horas Seis horas Para completar A maratona internacional Maratona internacional Ou seja Largou às 5 da manhã Cinco Com seis horas Onze horas Então Está encerrando o evento Desligando os cronômetros E aí a galera fica sem tempo Mas amigos Seis horas Dá para completar a maratona A não ser que você tenha Algum tipo de problema E aí não tem jeito Beleza? Então, ó Olho no relógio, hein? E as entregas de kits? Vou te encontrar lá, hein? As entregas começam na sexta-feira E terminam no sábado Nos dias 27 e 28 de setembro Lá na Uninassal Não sabe onde é? Na rua Guilherme Pinto Número 114 No bairro Graças Vai ser ali Na quadra da Uninassal Vamos encontrar no sábado Com todos os embaixadores? Então fica ligado Na parte da tarde Estaremos todos lá Fazer aquela bagunça Tirar uma foto Bater um papo Contar umas mentiras Bora lá? Importante O que eu preciso Para retirar os kits? Bem Documento oficial Com foto Identidade Carteira de trabalho Pode ser passaporte Carteira de habilitação Tem que ser um documento Oficial com foto Tá? O comprovante de pagamento Se foi boleto Se foi via transferência Leva Para poder anexar E entregá-la na hora Ah, mas eu quero levar Para terceiros Mesma coisa O seu documento Para quem você vai tirar E os documentos Da pessoa também Também o documento De identidade Aí pode ser o xerox Ou a cópia Né? E também O boleto de pagamento A forma que foi pago A inscrição Dito isso Dito isso, meus amigos Vamos para a parte Que interessa Que eu estou muito curioso Para saber O que me espera Na Maratona Internacional Maurício Ginassal Mas Como eu moro no Rio E não consegui ir a Recife E antes Não vou ter aquele passeiozinho Correndo Ou de bike Pelo percurso Mas nem por isso Ficaremos sem dica Do percurso Alô, Bruninho do Bora Correr Galera A bola está contigo Vai daí, meu garoto Bora correr Galera Primeira subidinha Forra das cinco pontas Muita gente não curta Passar por aqui Primeira subidinha Em compensação Quando a galera desce Olha a vista Pra gente que mora em Recife Já estamos muito acostumados Com isso aí Que praticamente Toda corrida de rua Passa por esse caminho Onde a gente está agora É o Cajuzé Estelita Com certeza Um dos lugares Mais bonitos Do percurso Bom dia A galera dos cinco Vai voltar aqui Provavelmente volta aqui Mais uma subidinha Próxima ao Shopping Rio Mar E vai ser agraciado Por essa paisagem aqui Shopping Rio Mar E agora a gente segue Para a Via Mangue Aqui na Via Mangue Um pouco mais de cinco quilômetros Praticamente uma reta Porém Ela já começa O sobe e desce Mais uma subida Olha o que você pega Na volta lá atrás Mas aqui está tranquilo Qualquer coisa alivia um pouco Estamos na Via Mangue Geralmente as pessoas Não gostam de correr aqui Velho sol aqui Vocês não tem noção É absurdo Querendo ou não Aqui você tem que fazer Dez a onze quilômetros Retorno dos dez Possivelmente será aqui O problema aqui É o sol Muito forte velho Hoje está ajudando até agora Mais uma subidinha massa Que é o final da Via Mangue Bora correr galera Mas não se iluda A gente vai descer e vai voltar por aqui Então vamos subir lá de novo Agora a gente desceu né E vamos seguir Em direção ao túnel Lá no sinal do túnel a gente volta E aqui no sinal É o ponto de retorno Para quem vai fazer os vinte e um E os quarenta e dois Na volta aqui o bicho pega Principalmente na segunda volta Reduz um pouquinho Dá um respirado e tal Para subir tranquilo Mais uma subidinha Na volta do Shopping Rio Mar Essa aqui o bicho pega Essa subida é pra mim A pior que tem Na segunda volta Isso aqui é uma tortura velho Essa é a parte que todo mundo achava Qualquer coisa Chega aqui e dá uma caminhada Sem problema Não fica com um negócio Se tiver que caminhar Muito pelo contrário Algumas pessoas até me perguntaram É porque eu não queria caminhar E tal Sai dessa Faz a sua estratégia Faz a prova igual ao treino Para não dar nada errado Ou Você minimiza os erros Mais uma subida Vai se acostumando aí Na verdade essa é a primeira Quando a gente larga Agora olha o visual Agora a gente vai Em direção a Fora Dubrum Que é onde volta Da meia Ou seja Bora Andrézão Quem for fazer a maratona Vai fazer duas vezes Esse percurso que a gente está fazendo Beleza? Estamos aqui no Marco Zero Olha o Parque das Esculturas Lá do outro lado Com certeza Esse é o ponto mais bonito Do Recife Antigo O que é legal É que no final de semana Tem muita coisa aqui Cara Aos domingos Então aqui é muito Muito programa família Aos domingos Muito bonito Vale Muito Vamos que agora a gente vai Para o Fora Dubrum Beleza? Passamos do Fora Dubrum Agora a gente vai fazer o retorno Aqui a gente volta Em direção ao Passo Alfândega Beleza? Para quem vai para a maratona Passa em frente Quem for fazer a maratona Vem por aqui E passa direto Quem for fazer a meia 5 e 10 Vai entrar aqui E vai para o Pórtico Vamos ficando por aqui Foi massa Espero que vocês tenham gostado Bora correr Que a Nassau está chegando Galera Bem pessoal Viram só? Gostaram das informações? Recapitulando A largada é Às 5 da manhã Para quem vai fazer Os 21 e os 42 E a largada é 5 e 40 Para quem vai fazer Os 5 e os 10 Não perca a hora Da largada Ok? Gostou do vídeo? Deixe o seu like Compartilhe com os amigos Compartilhe com o amigo O amigo que vai correr A prova Que vai estrear Está cheio de dúvidas Assim como eu Para assistir Tirar todas as dúvidas E chegar tranquilo na prova Compartilhe com o amigo Ou amiga que quer correr Uma prova diferente Do que está correndo normalmente Aqui Eu por exemplo Não conheço a prova Vou correr para a primeira vez Por que não? Coloca no seu calendário É a maior do Norte e Nordeste Sim Dá aquela manó para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar Fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Acompanhe a gente Nas mídias sociais Facebook Instagram Tudo ó Programa a quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag também Programa a quilometragem Tudo junto Para poder acompanhar Sua foto lá no Instagram E dá aquela manó também Para o meu amigo Bruninho Do Bora Correr Galera Que fez esse vídeo Em parceria com a gente E vai correr comigo A Maratona Internacional Maurício de Dinassau Alô Recife Estou chegando hein Meus amigos Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto